Acabou em fatalidade para uma jovem de 18 anos. A vítima foi atingida por estilhaços de uma garrafa de vidro arremessada durante uma festa. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Olha só. Estas imagens cedidas pela produção do evento mostram o que parece ser a ação do crime. É possível ver a suspeita e o namorado. Um homem com boné de aba branca passa com uma garrafa de bebida debaixo do braço. A menina percebe o objeto, puxa e arremessa a garrafa. Os estilhaços acertam Vitória. A jovem cai e as pessoas que estavam no local parecem pedir ajuda. A suspeita de 20 anos foi presa em flagrante na casa do namorado. Segundo ela, ela disse que ela estava sendo provocada pela ex-namorada do namorado dela, que estava com ela presente no parque. E num ato de instinto dela, ela tomou essa garrafa de uma outra pessoa que não tinha nada a ver com o fato e arremessou na direção dessa moça. Contudo, não acertou nessa moça e a Vitória, que não tinha nada a ver com o fato, infelizmente foi atingida por um dos cargos de vidro dessa garrafa. Em nota, a prefeitura de Rio Pomba informou que as empresas contratadas para o evento estavam cientes mediante cláusulas contratuais que era expressamente proibida a venda de bebidas em garrafas de vidro. A prefeitura informou que está apurando se a garrafa que causou o homicídio é proveniente de uma venda ilegal. Ele nos relatou que realizou essa compra no interior do parque, em uma das barracas. Nunca imaginava que poderia acontecer isso, mas havia essa proibição, tanto da entrada das garrafas quanto a venda das garrafas dentro do parque. A gente espera responsabilização também em relação a essa situação. O caso vai ser investigado pela polícia civil em Rio Pomba. A suspeita de 20 anos permanece presa. Não, e vai ser solta. E vai ser solta. Porque bandidos que não contam só com o azar, por exemplo, de estar dirigindo embriagado, vamos chamar isso de azar, pra mim é um crime hediondo, né? É um crime em cima de uma desobediência. Eles não ficam presos. O dono da empresa JBB Produções e Eventos, que é responsável pela produção da festa, informou que uma equipe de apoio fazia a revista das pessoas na entrada do evento, justamente pra impedir a entrada de garrafas de vidro e outros objetos. Eu agradeço muito a empresa JBB por terem mandado pra nós a nota aqui, mas essa nota só prova que a quantidade de pessoas que o senhor colocou lá pra poder fazer esse trabalho que o senhor pensava que tava sendo feito, não foi feito, não foi o bastante. Isso só prova a falta de estrutura, a falta de logística, a falta de conhecimento. Porque se o senhor tivesse colocado lá, senhor presidente da JBB, uma estrutura que fosse forte o bastante pra inibir esse episódio, hoje essa garota tava assistindo a Alterosa Alerta e a família dela tava lá super feliz com ela. Mas foi justamente a incompetência de vocês, eu não tô ofendendo não. Só quero que vocês ponham a mão na confiança. Ah, estranho, mas não podemos tomar conta de todo mundo, então não tem festa. Então não tem festa. Porque eu garanto a vocês que o prefeito da cidade, se ele tivesse a opção entre fazer uma festa e enterrar um adolescente, uma jovem, ele inibiria a festa, ele cortaria a festa. Porque a vida da pessoa, pelo amor de Deus, quanto mais a vida da pessoa, já perguntamos semana passada aqui, vale tudo, vale até não ter. Vale até não ter festa. Vale até não ter festa. Né? Muito triste isso, viu? Muito triste mesmo. Mais triste do que o normal, na minha opinião. Mais triste do que o normal. Porque, infelizmente, coloca a foto pra menina mais uma vez, pra mim, meu gente. Infelizmente, menina bonita. Menina bonita. Jovem, bacana, bonita. Estudante, né? Família, 18 anos. O mundo inteiro pra viver pela frente. Morreu de quê? Ô, mãe, sua filha morreu de quê? Tomou uma garrafa. Estilhaço de uma garrafa, passou no pescoço velho e matou ela. Meu Deus do céu. Inconcebível. Tá aí. Tem uma foto melhor. Inconcebível. Uma situação como essa. Inconcebível. E não só aí. Em homenagem a ela, tava cheia pra mim, que falou. Aí, ó. Que a família possa ser acalentada por Deus, pelos anjos, por tudo que tiver disponível no céu. Que, infelizmente, no dia de hoje, estamos chorando a ausência de uma menina como essa, bonita, jovem. Porque, numa festa, uma louca, traslocada, pra inibir a provocação da ex-namorada, pelo namorado, pegou e tampou a garrafa alheia, assim, aleatório, pra pegar. Pegou e tampou a garrafa alheia, desprezível essa menina que tá presa aí. Um monstro, idiota, imbecil. Ela, a família dela, que ensinou a ser assim. Entendeu? Não vem falar comigo. Ah, Stanley, porque nós estúpidos. Ensinamos a filha. Só mostra a sua incompetência, pai e mãe, de ensinar a sua filha a aprender. Ai do meu filho! Ai do meu filho! Se eu der uma ordem pra ele, ele não cumprir. Ai da lei da palmada, devia encher a paciência. Ai! Ó, deixa eu falar pra vocês. Me dá só a tela, Dintinho. Dintinho! Não, posso chegar só, pode abrir. Dintinho me contou, pouco tempo atrás. Posso contar a história do cigarro, Dintinho? Dintinho me contou.